As Tuas Mãos Delicadas Que Vibreis De Sensação Desde Esse Dia Então Vivo Daquela Ilusão As Tuas Mãos Delicadas Tocando De Leve No Meu Coração Mas As Tuas Mãozinhas De Neve Te Tocavam De Leve Assim Sinto Não Vê-las De Novo Junto A Mim E A Noite Quando Me Deito Sonho Com Elas No Leito Contrastando Com A Fela E Morena Do Meu Peito As Tuas Mãos Delicadas Tocavam De Leve No Meu Coração Eu Senti Emoção Nem Mesmo Sei Se Sorri Nem Sei Se Chorei Sei Que Vibreis De Sensação Desde Esse Dia Então Vivo Daquela Ilusão As Tuas Mãos Delicadas Tocando De Leve No Meu Coração As Tuas Mãos Delicadas Tocavam De Leve No Meu Coração Eu Senti Eu Senti Emoção Nem Mesmo Sei Se Sorri Nem Sei Se Chorei Sei Que Vibreis De Sensação Desde Esse Dia Então Vivo Daquela Ilusão As Tuas Mãos Delicadas Tocando De Leve No Meu Coração As Tuas Mãos Delicadas Tocando De Leve No Meu Coração As Tuas Mãos Delicadas Tocando De Leve No Meu Coração As Tuas Mãos & Amor O Gásse Tocando De Leve No Meu Coração Obrigado.